É um fato muito bem documentado que Dana White não queria promover lutas femininas no UFC. Até que apareceu um unicórnio, um fenômeno, um pacote completo, e ele foi convencido do contrário. A exata mesma coisa com os famosos duplo campeonatos. Sim, BJ Payne e Randy Kutu já haviam conquistado dois cinturões, mas nunca de forma simultânea. Pegaram um e em outra época mudaram de categoria. Acontece que Dana é macaco velho do boxe e tenta corrigir no UFC uma porrada de maus hábitos que ele considera que levaram a nobre arte pro buraco. Por exemplo, os pagamentos no boxe eram feitos pros empresários, que aí repassavam a grana pros atletas. E não são poucos os casos de lutadores simplesmente roubados. No Ultimate, então, ele inverteu a lógica. A grana cai na conta do atleta, que aí repassa pro seu funcionário, que é o empresário. No boxe também sempre foi muito comum campeões transitarem por organizações e faixas de peso diferentes. Por um lado, adiciona prestígio ao currículo do cara. Mas por outro, trava, engessa, impede por anos até, o desenvolvimento de divisões inteiras. Como no boxe não há esse comando central igual no MMA, as negociações são muito lentas, arrastadas. Negociações entre campeão versus campeão é isso ao quadrado. Então, mesmo o Dana tendo um esquema completamente diferente, com todo mundo debaixo do mesmo guarda-chuva, sempre foi contra, teve medo, impediu. Por isso, é injusto dizer que o Alex Poatan tá na frente do Anderson Silva e do José Aldo pelo simples fato dele ser duplo campeão e os veteranos não. Porque quando o Aldo e o Anderson eram campeões dominantes, essa avenida simplesmente não tava aberta pra eles. Eles teriam que literalmente vagar os seus cinturões e começar tudo de novo em outra categoria. Sendo que nenhum nem outro tinham qualquer problema pra bater o peso. Só que essa situação mudou toda com o aparecimento de outro unicórnio, fenômeno, desbravador. O Norman McGregor era tão popular e rentável que pro presidente do UFC fazia sentido a conceder a praticamente qualquer vontade do cara que com um pay-per-view pagava o ano da empresa. Com a possibilidade do duplo campeonato simultâneo, o irlandês então abriu uma verdadeira caixa de Pandora. Porque agora qualquer campeão pra incrementar o legado quer seguir o mesmo caminho. Olha só, com o Alex Poatan são nove duplo campeões ao todo. Sete deles empossados de 2016 pra cá, quando o Conor McGregor quebrou a barreira. Duas outras ideias que o Dona White era diametralmente contra. Um, fazer compromoção. Dois, ceder os seus atletas pra outro esporte, o boxe. Porque sabia que eles iam apanhar e isso geraria má publicidade pro UFC. Só que McGregor vs Floyd Mayweather levantaria tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que as barreiras novamente cairiam. Acontece que agora a gente já tá do outro lado desse fenômeno. Porque todo mundo quer ser duplo campeão e se testar no boxe. O negócio tá tão sério, a moda pegou tanto, que ex-campeão peso pesado do UFC rejeitou o contrato mais lucrativo da história da divisão no MMA pra seguir carreira solo. Deu super certo. Tyson Fury aceitou a luta. Francis Engano entregou a performance do Seco, mas poderia ter dado super errado, com o Fury simplesmente não aceitando a luta. Outro caso. O atual campeão dos leves, um cabra de 32 anos, com duas defesas de cinturão, nenhuma delas sobre um desafiante da própria categoria, já falando em se aposentar caso não receba a chance do duplo campeonato. Sim, foi isso mesmo que você ouviu. Abre aspas pro que o Islam Mahashev disse à empresa russa. Uma luta com o Covington seria interessante, porque ele vai falar bastante, vai ter muito barulho em torno dessa luta. Não sei se vai ser do nível Habib versus Conor, mas vai ser uma luta grande. Certamente quero virar duplo campeão, senão não tem um motivo pra continuar lutando. Vamos lá, vamos entender de onde vem essa lógica. Os caras ficaram mimados, querem tudo na mãozinha, não querem mais trabalhar ali com o cinturão por anos e anos. Habib Nurmagomedov se aposentou com 32 anos, no auge da carreira. Beleza, foi por causa da morte do pai, mas essa não é a história completa. Ainda que seu Abdullmanap Nurmagomedov não tivesse falecido, o plano original era o Habib fazer mais uma defesa de cinturão, provavelmente contra o Charles, completar 30 a 0 no MMA e parar da mesma forma, abrindo espaço pro Islam Mahashev. O plano do Abdullmanap sempre foi esse, que o filho fizesse história no peso leve, batendo recorde de defesas de cinturão, chegando a 4, virasse o número 1 peso por peso e passasse o bastão. Então, na real mesmo, a morte do pai só adiantou a aposentadoria do Habib em uma rodada. E o cara se manteve tão disciplinado a esse pedido que já rejeitou a oferta de 40 milhões de dólares pra voltar. E por que isso? Porque além de abrir espaço pro companheiro de treinos, o melhor amigo de infância, Abdullmanap era absolutamente contra carreiras longas no MMA. Ele simplesmente não queria seus alunos sofrendo danos excessivos e tendo problemas na velhice. A aposentadoria pra ele no MMA era antes dos 35. Pessoal, o Islam foi treinado pelo exato mesmo cara. Tá a uma luta de empatar o recorde de defesas de cinturão no peso leve e já é o número 1 peso por peso. Ainda que Habib tenha feito muito mais dinheiro que o Islam, pelo que o Islam já recebeu em dólar até agora e o padrão de vida que é no Daguestão, as gerações futuras também já estão garantidas. A única coisa que falta, que é diferente ali dentro do clã, é o duplo campeonato. Isso ele vai perseguir com garra em 2024. Do contrário, nada mais faz sentido. Considerem também que a mãe do Islam não assiste lutas, não gosta da profissão do filho e pede toda hora pra que ele se aposente. Mas essas vontades, claro, não estão restritas à galera do Cáucaso. Assim que o Sean O'Malley nocauteou ao Jamal Stalin, o que ele fez? Desafiou o Devin Hayne, campeão mundial de boxe, na sua faixa de peso. E o Tom Aspinal, que acabou de conquistar o cinturão interino do peso pesado, semana passada disse o seguinte, se o UFC não me alimentar com o John Jones ou o Steve Miotic, eu prefiro fazer uma luta de boxe no início de 2024 do que pegar o Cyril Gunn. Então, o que era exceção, algo especial, o alinhamento das estrelas acabou virando regra. Leon Edwards tem uma defesa de cinturão e disse que já tá de olho no vencedor de Sean Strickland vs. Drikos Duplessis. O Alexandre Pantoja ainda não defendeu o cinturão dos Boscas e já faz campanha pra enfrentar o Sean O'Malley. Volcanovic acabou de ter duas chances contra o próprio Mahashev e Poitain mal sentou no trono e o público brasileiro já pede o triplo campeonato. Sinceramente, acho que isso tudo vai banalizando um pouco uma conquista tão especial e rara como um duplo campeonato. Meu palpite é que o Dana White vai aplicar uma escassez aí, dificultar um pouco as coisas, diminuir a oferta pra regular o preço do ativo. Mas quanto ao Islam Mahashev, não esperem vida longa, porque o plano sempre foi enfiar a faca e sair, causar impacto e voltar pra casa. Não se assustem se ele tiver só mais um ou dois anos de carreira. Se em 2024, por exemplo, ele vence o Charles no primeiro semestre e conquista o duplo campeonato no segundo, acho que já é um abraço e até nunca mais. E se o Dana fecha a porta, impede a subida pra conter esse oba-oba, como acabamos de ouvir, a consequência pode ser a mesma. Precedente, naquela galera, não falta. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam do Islam Mahashev já batendo o pezinho e dizendo que sem duplo campeonato ele não tem mais motivo pra continuar? É meio que uma chantagem? Vocês acham que ele vai parar cedo mesmo? Ou isso é jogo de cena? De repente ele quebra um pouco a ordem aí do Manap que não está entre nós? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Não deixa esse vídeo sem clicar no botão do like, do joinha, do positivo, que ajuda bastante a gente a circular pelo YouTube. É a forma de você retribuir o nosso trabalho. Não perde também o último vídeo aqui do canal, que foi o documento queixo de Lucas Carrano, que lembrou uma das histórias mais famigeradas do MMA, que foi a luta de boxe Dana White vs Tito Ortiz, que foi regulada pela Comissão Atlética de Nevada. Os caras bateram peso, mas não saiu. Por que não saiu? E por que o Dana White ia sair na porrada com o lutador do UFC, seu funcionário? O Dana White foi empresário do Tito Ortiz. É uma história bacana, você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.